Opa, agora sim estamos de volta com os Donos da Bola e antes de falar de receber o nosso central Otávio do Taubaté Vôlei, eu quero convidar você a assistir um cineminha, pegar um cineminha hoje à noite com um precinho especial, pois é, aproveite você a super promoção do Kinoplex Vale Sul. De segunda a quarta-feira, ou seja, até hoje os ingressos são a partir de R$ 4,00, é isso mesmo, a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e essa semana tem ficção com o filme Perdido em Marte. assistir esse filme, é muito bom, um filme inteligentíssimo, terror para quem gosta de passar medo, a possessão do mal e muita comédia para você rir bastante com o Vai Que Cola, o filme. E aí você pode consultar a programação completíssima, a classificação indicativa também dos filmes em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo, se você ainda não conhece, aproveite porque vale a pena, viu? Seguinte, vamos falar boa tarde para ele então, ele que veio lá de Taubaté, estava treinando, continua treinando também entre Seleção Brasileira e o Taubaté Vôlei Central. Otávio, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer, boa tarde. Otávio, fala para a gente como é que é na cabeça de um jogador virar a chavinha, vai para a Seleção, volta para o time, no caso da cidade de Taubaté, treina um pouquinho e depois volta para a Seleção de novo. Olha, é difícil, mas a gente já está acostumado com isso, então a gente procura, quando vir para cá, esquecer totalmente da Seleção e focar nos jogos, ver os vídeos, procurar estudar bastante as equipes daqui, porque a gente não está no dia a dia deles, não sabe o que eles estão fazendo, então a gente procura... Para poder interagir mais também. Você jogou quantas partidas pelo Taubaté? Joguei duas. Duas, né? Duas. A final da Copa São Paulo, até fiquei muito feliz que eu pude entrar e ajudei a equipe, nós fomos campeões. E contra Campinas, né? Foi a... A primeira derrota do time. É, o penúltimo jogo da fase classificatória, nós perdemos 3x1. Você foi para a Seleção agora no Sul-Americano, mas voltou contra um dia, teve um problema? Não, na verdade eu nem fui. Ah, você nem foi? Nem fui. Foi convocado, mas não teve jeito de ir, ou nem foi convocado? Não, eu fui convocado. É, eu iria, mas só que tive uma tendinite no joelho e não pude ir. É. Agora, a Seleção tem tirado muito os jogadores dos clubes, né, Otávio? Até porque o Campeonato Paulista deu uma parada por causa do Sul-Americano e tal, para que todo mundo pudesse voltar. Agora, vocês ficam mais tempo no clube. Isso. Tem um período longo agora para jogar. É, agora até abril. Até abril. Se Deus quiser. Vai pegar a Superliga inteira agora, direto, jogando pelo clube. A Seleção só no ano que vem agora. Só no ano que vem. E ainda sobre Seleção, como é que você vê a sua possibilidade, a chance que tem de uma Olimpíada? Olha, eu procuro não me preocupar muito com isso não, entendeu? Eu procuro fazer o meu trabalho aqui da melhor forma no Taubaté, sabe? Treinar bastante. Sei que eu tenho que evoluir. E eu estou num grupo muito forte, entendeu? A equipe vai disputar todos os campeonatos para ser campeão mesmo. E é isso aí. É treinar, né? Evoluir. Mostrando o trabalho no Taubaté, fica mais fácil de continuar na Seleção também, né? Vai ser consequência. Você está com quantos anos? Estou com 24. 24. Você é da nova geração. Eu conversei com o Riad, quando o Riad esteve aqui, a gente falando e tal. Falei, Riad, do jeito que as coisas estão indo aí com a Seleção. Vai chegar no ano que vem da Olimpíada, vai pegar os velhos. Falei, olha que a molecada vai precisar. O Bernardinho tem dado uma boa chance para vocês, né? Tem colocado bastante garoto novo lá, né? É. Eu não posso reclamar, não, sabe? Tive a oportunidade de jogar o Pan-Americano, sabe? Teve muitos jogadores jovens, né? Que teve essa oportunidade também de estar no Pan-Americano. E nós fomos muito bem, sabe? E é isso aí, né? Não preocupar muito com o que ele pensa, né? Fazer o melhor trabalho. Surgindo oportunidade, vamos aproveitando, né? É. Fica muito mais fácil. Ô, Otávio, como é que o técnico de vocês, o César Douglas, está administrando essa vinda de vocês também da Seleção, né? Para poder organizar e fazer parte, fazer uma boa quarta de final contra o Santo André, que é o próximo time que vocês vão enfrentar no sábado e depois do dia 15. Isso. Não, ele juntamente com a comissão técnica, né? O preparador físico, o fisioterapeuta, eles têm dado, tipo assim, alguns dias de descanso para a gente, né? Eu, infelizmente, não pude ir para o Santo André-Americano por causa da tendinite, então eu fiquei uma semana tratando para justamente estar bem para esses jogos. Então, eles estão sabendo dosar bastante, né? Os treinamentos para esse pessoal que estava na seleção. Agora, o Otávio falou uma coisa que é importante, que a gente tem visto isso do Taubaté. Vocês estão com aquele espírito seguinte, o time do Taubaté é para quebrar a hegemonia do Cruzeiro esse ano da Superliga. Claro, sem dúvida. Obrigado pelo título. É. Não só o Cruzeiro, né? Tem outras equipes que se reforçaram também, né? Vai ser uma Superliga bem disputada. Eu acho que, creio que vai ser bem mais disputada do que a temporada passada. Vai ser bom. Ó, aqui no nosso Facebook participação, o Valmir Pires. Olá, Otávio. Você já está adaptado com a cidade, o time, torcida e etc? Está tudo certo na sua cabeça aí? Já, já sim. Nossa, eu e minha esposa estamos gostando muito da cidade, sabe? A torcida, o calor da torcida ali é muito legal. Tive a oportunidade de jogar a final da Copa São Paulo e foi muito bacana. Eles incentivavam o tempo todo, a equipe estava perdendo de dois a um, né? E foi muito legal mesmo. Você é de Minas? Estou gostando demais. Belo Horizonte? Sou mineiro. Belo Horizonte? Mineiro e Tarso Pitorio. Não, eu nasci em contagem e minha família é maior esmeralda. E Tarso por Cruzeiro. É bom. E a sua esposa é de São Paulo? Não, ela é de Juiz de Fora. Juiz de Fora? Como é que o nome é? Patrícia. Está aí com você, morando junto, está em Taubaté com você, legal. Já tem filhos ou não? Não. Ainda não. Ainda não. Aproveitando, né? Aproveitando a vida de casal. Otávio, até que ponto essa tendência que você sentiu pode atrapalhar você agora nas quartas de final e no decorrer do Campeonato Paulista? Olha, essa semaninha que eu tive de folga aí, com certeza eu fiz fisioterapia para zerar isso, eu já estou pronto. Você acredita que seja mais para o cansaço mesmo, que o corpo pediu para dar uma parada? Sem dúvida, sem dúvida, né? Mas é uma coisa que eu sei que eu vou levar aí para o resto da carreira, né? Infelizmente, nossa vida é essa, né? Sempre com dores. O talento de alto rendimento convive com a dor, né? Tem hora que você tem que jogar com a dor mesmo, tá? E no caso, joelho para você, sobe, salta 10, a coisa não deve ser fácil, né? Não, não é. O Otávio, a gente comentou no primeiro bloco sobre o basquete, que vai ter um jogo importante hoje, mas que não pode entrar de salto alto. E aí, eu passo a pergunta para você, porque o Santo André é um time relativamente e tecnicamente muito mais fraco do que vocês. Como é que vocês estão trabalhando isso para não entrar de salto alto para jogar contra o Santo André? Olha, a gente entra pensando em cada jogo, né? A equipe tem que encarar como se fosse o jogo mais difícil, né? Para a gente treinar da melhor forma possível, né? Poder fazer todas as coisas certinhas ali. Sem aquele clima de já ganhou, né? É. Para não ter nenhum perigo de perder e tal. Tá certo. Então, a gente vai encerrando aqui com o central Otávio. Otávio, faz um pedido aí para a torcida, então, acompanhar vocês. Primeiro jogo vai ser fora de casa, não é isso? Isso. E aí, o próximo jogo é decidido em casa, talvez com o Golden Set. Bonito que nenhum jogador gosta muito desse Golden Set. Acho que é importante já ganhar lá. Já para eliminar, né? Se Deus quiser, vamos eliminar aí sem... Sem... Sem Golden Set. Sem Golden Set. Faz um alô para a galera, para a torcida aí continuar acompanhando vocês. Então, pode olhar aqui para a câmera 2. Aí, torcida de Taubaté, dia 15. Vamos lotar o Abaeté e dar bastante força para a gente ir lá, para a gente sentir esse calor, para já ir acostumando para os próximos jogos aí que vão ser bem difíceis. A torcida está com saudade do time. É, pelo amor de Deus. Na câmera 3 aí, Leandro, nosso diretor, eu posso pedir para ele levantar só para mostrar a altura dele? 2 e... É 2 e pouco de alto, vem aqui mais pertinho. 2 e 2. Até passa lá, não, dá para a gente ver no retorno aqui. Pode sentar, Otávio. Senda que saiu. Passou. Saiu de foco. Saiu do foco aqui, uma super altura com o central. Então, Otávio, muito obrigada, boa sorte para você, sucesso agora no Campeonato Paulista, na Superliga e também na Seleção Brasileira. Obrigado, obrigado a vocês. Tá certo. A gente volta daqui a pouquinho para falar de futebol feminino e também de futsal para você. A gente volta já. E aí